Fala, meus queridos bigolandos! Tudo certinho com vocês? Eu sou Léo Oliveira, pra quem não me conhece. Essa aqui é a Bibiana. E no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês uma situação que, cara, talvez incomoda nas primeiras noites, tá? Digamos que seu filhote chegou em casa, você preparou o cantinho, fez tudo, mas ele chora. Ele tá chorando. Você não está conseguindo dormir de noite. Sim, isso acontece, isso vai acontecer em todos os momentos. Mas você precisa entender o porquê que isso acontece e como você amenizar essa consequência. Mas antes, já deixa o joinha, já se inscreve no canal aqui, se você não é inscrito, roda a vinheta e bora pro vídeo! Vai tapar ela aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, que frio. Olha, já ficou mais confortável. É, gente, olha só. Um dos fatores que esses carinhas aqui podem chorar durante a noite, eu quero primeiro desenhar o cenário pra vocês. Pense o seguinte. Quando os cãezinhos nascem, tá? Pensa, tá? Eles estão nascendo ali. Eles são bebezinhos, são aquelas miudezas. O que que acontece, tá? Eles fazem xixi e cocô. Pensa um bebê quando saiu da... né? Da barriga da mãe, tá no colo. Já ele faz xixi e cocô e usam fraldas. Esses caras aqui, durante 40 dias, que eles estão na fase de amamentação ali, 30 dias que eles estão na fase de amamentação, a mãe come as fezes. A mãe love o xixi, a mãe higieniza eles. Isso vai criando um afeto, isso vai criando uma proteção. Eles já sentem o cheiro da mãe, porque o cão, ele é totalmente aqui, ó. Tamanho de sanarina aqui, ó. Né? Ele é totalmente aqui. Ele é totalmente por cheiro, ele é totalmente por... tudo isso que a gente já falou aqui no canal. E o que que acontece? Ele sabe que ali é o conforto, que ali é o porto seguro dele. Que é ali que ele precisa ir pra se proteger de tudo. Ali ele vai dormir bem, ali ele não vai ter medo de nada, ali ele não vai sentir frio, ali ele não vai sentir fome, ali ele não vai sentir nada. Aí o que que a gente faz? A gente espera mais 14 dias ali, 15 dias, quando ele completa 50, 50 e poucos dias, vai lá e tira ele da mãe. Tira ele de um ambiente, ou da mãe, ou dos irmãozinhos, que muitas vezes pode acontecer quando eles estão abandonados, né? Foram abandonados, ou enfim, todos esses problemas que a gente tem. tira eles e leva pra um lugar aonde não tem o cheiro da mãe, não tem o cheiro dos irmãozinhos, não tem o cheiro da caixinha, ou do espaço que ele vivia, não tem... Cara, as defesas, não, as forças deles, aonde ele se agarrava, aonde ele se sentia seguro, não tá mais. E ele faz o quê? Ele vem pra esse ambiente. Então, dica número 1. Quando você for pegar o cachorro, né, brinque um pouco com o cachorro, uma meia hora, uns 20 minutos. Não chega lá apenas, ó, é meu, botei no carro e deu. Pega no colo, faz ele brincar com o seu cheiro, faz um carinho nele, brinca, deixa ele lamber, mostra aqui você, quem é você, né, e obviamente esse seu cheiro. E comece a transformar isso em coisas positivas. Quando você chegar na sua casa, imagina, cara, o cheiro era totalmente diferente, agora é outro cheiro, é cheiro de limpeza, é cheiro de pó, é cheiro de, meu Deus, 500 coisas. Comece a ficar próximo dele. Então ele vai entrar, ele vai conhecer a sua casa, o espaço onde é que ele tá, ele vai cheirar por tudo, daí ele vai tentar marcar o território, fazer xixi num canto, fique próximo. A roupa que você foi buscar o cachorro e que tá com o seu cheiro, tira a roupa, deixa com que ele durma, com essa roupa ali, pelo menos na primeira noite. O que é importante? Por que eles vão chorar? Porque eles não têm algo, eles não têm algo pra, cara, quem é que vai me defender se acontecer alguma coisa? Eu tô num ambiente diferente, não era a hora, talvez. É muito precoce. Coloque esse espaço onde é que seu cachorro fica, visível, onde você fique transitando e passando o tempo todo. Converse com o seu cachorro, deixa que ele escute a sua voz, né, conversa, Bibiana, oi Bibiana, o que tá fazendo? Pega o seu cachorro no colo, brinca um pouquinho com ele, faz carinho nele, solta, deixa ele sentir o seu cheiro, deixa ele te lamber, deixa ele ficar próximo. Brinque, consiga uns brinquedinhos pra ele, mas vai brincando, vai inserindo, vai participando disso. Tente fazer isso o máximo possível. Por isso que eu sempre dou uma dica, se você puder tirar férias quando você vai tirar o seu primeiro cachorro, levar ele pra casa, pra adaptação, é a melhor coisa. Mas talvez você não consiga isso, então, busque numa quinta ou sexta-feira que você tem o final de semana pra fazer essa pequena adaptação. Então, por que ele vai chorar? O que vai amenizar o choro dele durante a noite? Se você estiver próximo. Então aqui, gente, já disse nos e-books e vou dizer pra vocês isso. Esqueçam de deixar o cachorro na varanda, deixar o cachorro em outro local da casa pra não escutar o choro. Cara, isso é tortura pra esses bichos. Ah, mas ele vai aprender no passado, ele aprendia. Bom, não precisa nem falar mais sobre o passado. O passado já foi. O passado já foi. Meus avós não usavam nem Instagram no passado. Já mudou, o mundo mudou. é diferente. E você tem a possibilidade de fazer diferente. Você tem a possibilidade de ser melhor, você tem a possibilidade de transformar o seu cachorro no melhor cachorro que existe. Depende de você. Então faça direito. Não faça como seus avós, não faça como no passado. Mostre-se presente, tá? Compre aqueles cercadinhos e coloque o cachorro pra dormir as primeiras noites no seu quarto. Coloque um ambiente fofinho, coloque aqueles tapetinhos higiênicos pra ele fazer o xixi, pra ele acertar, pra ele corrigir e fique próximo. O que a gente fazia? A gente deixava a Bibi aqui, mas eu ia dormir muito tarde, então eu ficava muito tempo com ela aqui. Até que ela foi diminuindo. Ela começou a chorar pelas quatro da manhã, cinco da manhã, até que ela começava a chorar às seis horas quando a Lua acordava. Então ela foi criando uma rotina. Ela viu que não precisa ter medo, que esse é o espaço dela, esse é o conforto dela. Não é à toa que ela dorme aqui. O Benjamin tá no sofá da sala. O Benjamin dorme na nossa cama. Ela dorme aonde? Aqui. Aqui no espaço onde a gente deixou. Só que a gente ficava o tempo todo transitando, o tempo todo pegando ela no colo, fazendo carinho, trazendo o nosso cheiro pra perto dela. E isso faz com que ela sim sinta aquele conforto. Então na primeira e na segunda noite, deixa o cachorro mais próximo de você. Ah, Léo, mas eu criei um ambiente num quartinho que não tem vento quentinho, bom com brinquedos, um ambiente totalmente atrativo pra eles. Mesmo assim, você criou esse ambiente, não esqueça que você é o líder. Você vai começar a mostrar pra esse carinha aqui quem ele precisa obedecer nesse comportamento de matilha. Então o seu cheiro, você precisa estar presente. Então não deixa ele o tempo todo aqui. Pegue ele. Ah, ele chorou? Como eu falei, compra aqueles cercadinhos, coloca ali a caminha, coloca a mão, até que ele vá dormir. Sinta-se, fica próximo, fique próximo. Seja com um pedaço de roupa, com qualquer outra coisa. Não cola essa de deixar o cachorro numa outra parte nas primeiras noites e você dormindo num quarto com porta fechada. Ele vai chorar, ele vai se desesperar. Ele tem medo. Pense nisso, ele tem medo. Outra coisa, se tá muito frio, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que faz muito frio, o cachorro que passa frio ele fica estressado. O estresse vai gerar choro, vai roer as coisas, vai destruir as coisas. Então certifique-se de que seu cachorro não está passando frio. Lembrando que a temperatura desses carinhas não é 36.5, é 38 graus. Em torno de 38 graus. Eles já são mais quentinhos, porém você precisa proteger eles. Não deixe o frio, não deixe o vento, corrente de vento, barulho, gente. Barulho de TV alta, discussão de casal, criança gritando, estressa, vai fazer eles chorar também. Você precisa adaptar o seu ambiente e estar presente. Isso vai amenizar os choros. Aqui em casa isso durou três dias, três ou quatro dias, mas foi tudo assim em escala. Primeiro ela acordou de noite, no meio da madrugada, depois foi às quatro, cinco, seis, e hoje ela é a mais preguiçosa que tem aqui dentro. Então tudo isso ele vai aprender. Mas pra aprender é tipo uma criança, ela precisa ver o pai como o reflexo, como o espelho. Eu preciso ser bom pro meu pai. Meu pai tem que ter orgulho de mim. A criança é que se espelha no pai. O cachorro, sim, ele vai se espelhar no líder. Ele vai fazer o possível pra chegar próximo do líder. Então você precisa estar presente. Então, roupas com o seu cheiro. Quando você puder estiver em casa, pegue no colo. Até é bom, porque um cachorro depois que ele dorme, por exemplo, tira um sono, ele acorda e tem vontade de fazer xixi. Então você fica com ele no colo, ele dormiu no seu colo, com o seu cheirinho, tudo. Você pega, coloca ele no tapetinho, ele vai fazer o xixi. Ele vai começar a aprender que ali ficam as enzimas dele. Então tudo isso você precisa fazer pra quando o seu filhote chegar dentro de casa. Um ambiente confortável, que ele não passe frio, que tenha, de certa forma, que ele consiga respirar legal, que tenha água disponível. Talvez brinquedinhos interativos, colocando a ração dentro, aquelas bolinhas pra ele ficar entertido. E sempre, gente, ah, não posso dormir com o meu cachorro na cama, não posso fazer isso. Um pedaço de roupa com o seu cheirinho, coloca do lado, que ele vai gostar. Aqui em casa, eu voltava do trabalho, a roupa teria que lavar, né? Mas mesmo assim, eu tirava o meu moletom, tirava a minha camiseta e colocava na caminha da Bibi. E deixava ali com o meu cheiro. Cara, isso ameniza. E também aqueles reloginhos tic-tac, né? Que eu já falei pra vocês. Mas assim, gente, o choro, ele vai ser normal. Agora, cabe a você, a sua disciplina, o seu tempo, a sua dedicação, pra que isso pare com quatro ou cinco dias, ou que isso continue durante um mês. Isso depende exclusivamente de você. Como eu falo, cachorro, e principalmente os beagles, não são pra qualquer pessoa. E se mesmo assim, você está tendo dificuldades, baixa aqui embaixo, tá? Baixa aqui embaixo, os nossos e-books, tá? Que são 50 dicas pra paz de beagle de primeira viagem, 27 dicas que vão ajudar você na adaptação e nos primeiros passos do seu filhote. Então, espero ter ajudado vocês. Eles choram, mas depende muito mais de vocês do que deles. Mostre pra eles aquilo, mostre que você está presente. Faça os espaços, vá liberando aos poucos, traga ele pra perto de você, que depois ele vai começar. Quando ele começa a sentir confiança no ambiente onde ele está, confiança em você, confiança nas pessoas, isso vai diminuir e aí sim, ele já vai estar totalmente adaptado ao ambiente. Então, gente, essa é a dica que eu queria trazer pra vocês. Gostou do vídeo? Já deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Vou parar de falar porque tem gente que está dormindo, está frio aqui no sul, né? E ela está tirando o cochilo. Até mais!